Então vamos fechar com o nosso caraquinho, nosso grande besta, na palma da mão. Quando eu pisei em folhas secas, caí na chuva blanqueira, penso na minha escola e nos poetas da minha estação. Primeira hora, sai quantas vezes, subi e volto cantando, sempre o sol me queimando, e assim vou me acabar. Quando eu posso mais cantar, sei que vou sentir saudade ao lado do meu irmão, da minha ansiedade. Quando eu pisei em folhas secas, caí na chuva blanqueira, penso na minha escola e nos poetas da minha estação. Primeira hora, sai quantas vezes, subi e volto cantando, sempre o sol me queimando, e assim vou me acabar. E assim vou me acabar. A música que me toca, se cycle lá comigo.